E aí Não precisa não cara, só filmando aqui pro dentro Nossa, top demais Olha que coisa linda BMW, limusine pra locação, giz fora Olha o teto dela Olha Caramba Chapeuzinho do Chafer Limusine BMW Giz fora Aluguel de De festa, de aniversário É isso aí galera Giz fora é coisa chique Tem até ar condicionado Olha que coisa linda Sem palavras, sem palavras Se você quer lugar aí pra uma festividade, casamento Vou deixar Vou deixar o Instagram E o Facebook Da limusine Tranquilo galera É isso aí Olha o Instagram E o Facebook Da JTF Limusines Se você quiser lugar pra Pra festividade, casamento É isso aí É isso aí galera Aqui ó Aqui ó Limusine JTF Limusines Olha o telefone tá aqui também ó Entra no Instagram deles aí ó É WhatsApp também o telefone Facebook As crianças As crianças Pode escolher a preta Ou a branca Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha por dentro como que é Aniversário de 15 anos Casamento É isso aí galera ó É isso aí galera ó Se curtiu deixa seu like Se inscreva no meu canal Meu canal é amador mas É cultura Mostra um pouco de fora aí ó Olha esse teto lindo aí Olha que coisa top É isso aí galera Contrata aí pra fazer um casamento Uma festa Uma festa Uma festa de final de ano aí ó Tem a preta e tem a Tem a branca pode escolher O tamanho da criança Do bicho 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 É isso aí galera ó Se quiser contratar os caras aí Pra fazer o serviço aí De aniversário Casamento Que for É só contratar o telefone Tá aqui ó É É É WhatsApp Tranquilo Valeu Um abraço Se gostou deixe seu like Olha a roda das crianças Olha É isso aí galera Valeu Obrigado.